E também na Guatemala as autoridades trabalham para aliviar os problemas causados pelas chuvas. O exército começou a reconstrução das estradas que foram danificadas pelos temporais. A população colabora com os militares para reestabelecer a passagem pela rodovia nos arredores da capital. Essa estrada conecta várias cidades com a capital, cidade da Guatemala.